Olá, o Cacá Silva, ontem foi uma imagem de super showzassos, né, velho? Bora, boa imagem, família show também, super showzassos, pissuras, tem mais alguém? Os três, né? Estão de bola, show de bola. Bom, a gente vai dar abertura aqui ao evento, com o Metirinho do Brasil, que logo depois tem aí mais dois grupos de funk que vão se apresentar, logo depois, garotos assinados e fechando a nossa festa, com outra gente, super showzassos pra vocês também. Bom, mais uma vez, aqui o Cacá já fez aqui alguns agradecimentos, mas eu vou só endossar aqui mais alguns também, que estão faltando aqui, que é a Degos Amigos, Marcelão, um grande abraço, brigadão aqui, a Marcelo aí, da Degos Amigos aí na 2.4, Cavalheiro, material de construção também, parceirão, brigadão pelo apoio, e Chopperia São Brasil, quem não conhece, vale a pena conhecer, show de bola, é, melhor qualidade, Chopper, Brahma Chopper, né, meu velho, ô, bom demais, lembra vocês que sexta-feira lá, rola o MPB, e salta o Sertanejão, pra quem não conhece, não é, Andressa Marques, brigado. Bom, tem aqui, uma, ó, chegou aqui um bonitinho aqui, atenção, atenção, Barracas, hoje, último dia, dia de queimão, meu velho, todo mundo aí, bora anunciar suas promoções, a gente vai abrir agora com o show do Bichê, e no intervalo a gente vai falar das promoções, lembra vocês que entre o show, né, entre a abertura e o final do show do Bichê, não vai, a gente não faz nenhuma divulgação. Barraca da Flávia, né, uísque energético, junto com vocês aqui, Rondinei, o Elmi, o Ilmo, não é, e o Naldinho, não é, que tá lá na Chopperia São Brasil, lá, tomou de volta. Testou vocês, final de ano também, Robertão, bração, você também é parceiro, eu juro a gente que Roberto, o irmão dele, também ali, o, quem? Glênio, eu sou Glênio, grande abração do Lava Jato, Glênio ali na 3, na 3 de sul, bração, agradeço também aos parceiros, o Geleia, grande abração, obrigado aí, viu, velho, obrigado aí, você dá uma força pra gente aí, o Geleia também, os parceiros nossos aí, o Binho, Binho, grande abração, Binho, obrigado, chegou ali agora. O que mais, o Geleia, tem mais alguém, tem não, né, Geleia, tem mais alguém, tem não, né, todo mundo sucesso, Kiko, grande abraço também, o Kiko aí, o Vinícius também, o Emerson, Marlon, abração, meu velho, obrigado pelo apoio, Dona Matilde. Bom, é, lembrar vocês, sétima festa, sétima festa show, essa é uma edição elétrica, ou seja, não estava no calendário, nós, foram nos calendários, fizemos aqui essa festa, pra antecipar as festividades nossas aí, de repente, no meio do ano. Essa é uma edição.